Eu venho pra meio aqui. Ah, subiu. Aí ele vai na Kimura. Pegou a Kimura. Aí quando ele pega a Kimura, olha só, ele segura a faixa dele. Aqui, ó. Vem pra trás. Cara, ele vai encher assim. Tem que ter que não virar. Faz por três dentinhas. Ele sai de baixo. Aí o cara vira pra lá. Deixa ele ter que virar. Aí, ó. E olha só, é a defesa da Kimura. Deixa ele sair, olha. Kimura. Segurei na faixa, pra não levar o braço, ó. Ele segura aqui. Essa perna tá dentro, ó. Se for sacar uma pistola. Fecha o danço aqui e avança esse joelho lá e vou aqui em ele, ó. Tá bom. Tá? Então, você bateu na espada. Vamos lá. Vamos tirar. Bate essa perna do braço. Vem daqui, ó. Tá perna. Vem aqui, ó. Segurei. Olha o rosto. Tirei, meti o gancho. Vem aqui, ó. Passo pra cá. E posso vir aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá.